Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanhe o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa tarde, senhoras e senhores, eu sou Eduardo Guimarães e esse é o Blog da Cidadania. E a imprensa registra a união entre Lula e o STF. A aliança entre Lula e o Supremo Tribunal Federal se deu após esse tribunal e outros órgãos do Judiciário da República terem caído na conversa da extrema direita e ajudado a colocar Bolsonaro no poder inadvertidamente. O que acontece é que em 2018, a mídia, outra que se deixou envolver pela extrema direita, ajudou a colocar o presidente Lula, o então ex-presidente Lula, na prisão, abrindo caminho para Jair Bolsonaro, que faria com que esses senhores e senhoras dessa foto e a própria imprensa que atacou os governos do PT do começo até o fim, sem parar, tanto Lula quanto Dilma, fez essa, a eleição de Bolsonaro fez essa gente se arrepender amargamente porque viraram alvo não só do Bolsonaro, como do grupo criminoso que formava a operação Lava Jato, pilotado por Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. O STF, depois de tudo, descobriu que estava semeando um ataque contra si ao atacar Lula. E o resultado você vê nessa imagem, quando o Lula, aí ao lado direito da, hoje presidente, ainda hoje presidente do STF, Rosa Weber, e do lado esquerdo, o Geraldo Alckmin, essa foto revela uma aliança entre Lula e o STF contra a extrema direita. Lá ao fundo, no fim da mesa, isolados e constrangidos, os dois ministros indicados por Bolsonaro ao STF. E aqui você vai saber essa história e vai saber como está hoje e porque existe essa aliança entre Lula e o Supremo contra o nazifascismo, que deu as caras no Brasil como está fazendo no mundo inteiro. Há um surto de renascimento do neonazismo, quase que um renascimento do neonazismo no mundo inteiro. E o Brasil não é exceção. O neonazismo vem usando figuras como Jair Bolsonaro, aqui e em toda parte, Donald Trump nos Estados Unidos, Vitor Organ no leste europeu, e todos esses extremistas de direita, vem sendo usados pelos grupos neonazistas, pelo conclave neonazista que tenta adquirir força, chegando ao poder em vários países, inclusive nos Estados Unidos, e essa aliança contra o nazifascismo, agora no Brasil, une esses que você vê nessa imagem. Então vamos ver como começou tudo isso. E tudo começou depois de o STF rejeitar o habeas corpus, pedido pela defesa de Lula, com base na Constituição Federal, lá em 2018, que dizia que qualquer pessoa só pode ser presa após o trânsito em julgado, o fim do processo a que responde. Mas naquele fatídico mês de abril, por seis votos a cinco, a mais alta corte do país, deixou Lula mais próximo da prisão. Por seis votos a cinco, o STF negou, em 4 de abril, o habeas corpus, na qual a defesa de Lula, tentava impedir a eventual prisão dele, após o fim dos recursos da segunda instância na Justiça Federal. A maioria da corte também rejeitou a manutenção da liminar, que impedia Lula de ser preso, até a publicação do acórdão da decisão que foi tomada naquele dia fatídico. E em livro, o ex-comandante do exército, o general Vilas Boas, disse que o tweet, na véspera do julgamento de Lula no STF, onde foi decidida a negativa ao seu pedido de habeas corpus, foi produto do tweet dele. Houve até uma confissão. O general Eduardo Vilas Boas, comandante do exército nos governos Dilma e Temer, revelou em livro ter planejado com o alto comando do exército, o tweet que foi interpretado como pressão para que o Supremo Tribunal Federal desobedecesse a Constituição e negasse o habeas corpus para Lula não ser preso. Na ocasião, um dia antes da corte julgar um habeas corpus ajuizado por Lula, o chefe militar tweetou que a força compartilhava o anseio de todos os cidadãos de bem, etc, etc. E uma pessoa, em particular, a ministra Rosa Weber, que hoje preside o STF, mudou o seu entendimento e votou a favor da prisão em segunda instância e votou a favor da prisão de Lula. E a Lava Jato depois mostrou que ao prender Lula era só o primeiro passo para, inclusive, atacar o STF. A Lava Jato queria prender Gilmar Mendes e Dias Toffoli, disse o hacker da Walter Delgatti Neto, que criou a Vaza Jato invadindo os celulares de Moro, de Dalanhol e de outros procuradores da Lava Jato e ele mostrou, minha amiga, meu amigo, que o STF estava na mira do Lava Jatismo e quando descobrem isso, os ministros do STF, que sempre agem com muito espírito de corpo, se uniram contra a Lava Jato e, na verdade, eles decretaram a suspeição de Moro, anularam os processos do Lula e fizeram uma aliança com ele, uma aliança entre Lula e o STF, sobretudo depois que ele chegou ao poder e agora você vê, por exemplo, Lula indo para cima dos agressores de Alexandre de Moraes, comparando o suspeito de hostilizá-lo a um animal selvagem. O presidente diz que gente que nasceu no neofascismo tem que ser extirpada da vida política nacional, porque o neofascismo ou o fascismo não é compatível com a democracia. E o Flávio Dino justificou, determinou e justificou a operação da Polícia Federal contra os agressores de Alexandre de Moraes, citando os indícios. E tudo isso faz parte do que você vai ler agora. Matéria de hoje no jornal Folha de São Paulo diz ministros do STF mudam votos e fazem acenos ao governo Lula. E aqui essa reportagem mostra que o STF e o Lula viraram aliados, menos aqueles dois ministros bolsonaristas, mas o resto, o STF e o Lula, estão unidos contra a extrema direita e a ascensão do nazifascismo no Brasil. O Gilmar Mendes reavaliou a contribuição de trabalhadores, Barroso, a condenação de ministro de Lula, Dias Toffoli e Fachin facilitaram a indicação de Zanin. O teor dessa matéria, ele de alguma maneira parece insinuar que há algo de errado nisso, mas é absolutamente normal e democrático o que está acontecendo. A matéria diz que ministros do STF mudaram de posição e deram decisões recentes com base no que o Lula queria. Após quatro anos de duros embates com Bolsonaro e de ter sido um dos principais alvos dos ataques de 8 de janeiro, o tribunal acordou e entendeu que a extrema direita, inclusive os setores da centro-direita, que estavam aliados ao bolsonarismo, era um risco para o Brasil. A matéria diz uma das primeiras agendas de Lula após a eleição foi uma visita ao Supremo onde se reuniu com integrantes do tribunal no gabinete da presidente do tribunal, Rosa Weber. E em um julgamento com impacto direto em um dos principais pilares de sustentação do PT, Gilmar Mendes alterou o voto dado anteriormente para votar como interessava o governo Lula e você tem também a análise interrompida por pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes que acabou sendo revertida. O ministro Barroso, por sua vez, que foi um lavajatista ferrenho e que inclusive votou contra a suspeição de Moro, mudou de posição em relação ao primeiro escalão do Lula e ele absolveu o ministro de desenvolvimento regional, Valdez Góes, que apresentou recurso para anular a condenação de 2019 por peculato porque o Barroso acompanhou Gilmar Mendes e entendeu Barroso e Gilmar Mendes que tinham se tornado inimigos, depois se uniram, o STF se uniu em torno de Lula e o Barroso, ele aliviou aí para o ministro Valdez Góes que era acusado de peculato, mas ficou provado que ele não usou os recursos desse peculato para si mesmo. E aí, sem dolo, sem má intenção, o Barroso acompanhou Gilmar Mendes e o absolveu. Na verdade, ele afirmou que votou inicialmente pela condenação porque embora o ex-governador não tenha utilizado o dinheiro desviado para enriquecimento pessoal, ele entendia que teses firmadas pelo STF deveriam ser universalizáveis e que não se podia desviar recursos do consignado, mesmo que para outras finalidades. Já o Dias Toffoli fez um movimento interno em abril a fim de facilitar o ambiente para que Lula indicasse seu advogado criminal e amigo pessoal Cristiano Zanin para o Supremo. Assim que Lewandowski se aposentou, Toffoli tratou de pegar os casos para ele para não caírem com Zanin e facilitar a indicação dele ao STF. E a decisão do ministro de não permitir que Lula fosse ao velório do irmão, do Toffoli, fez com que a relação dos dois se estremecesse, mas com essa decisão dele de ajudar a colocar o Zanin no STF, a situação melhorou. Já o Fachin, que votou a favor do Sérgio Moro, no caso da suspeição, que foi sempre ultraligado ao Lava Jatismo, ele era o relator da Lava Jatismo no STF, negou inclusive vários pedidos de Lula para transferir o processo dele de Curitiba para São Paulo, e depois o próprio Fachin acabou reconhecendo que tinha que indicar, que tinha que mudar o local dos processos de Lula, porque Curitiba não tinha nada a ver com os processos de Lula, o Curitiba cuidava dos processos da Lava Jatim com a Petrobras, e o Lula não tinha nada a ver com o escândalo na Petrobras, as acusações contra o Lula não tinham relação com a Petrobras, como disse o próprio Sérgio Moro, o caso estava sob responsabilidade de Lewandowski, passou para o Fachin, e ele pulou fora de manter aquela posição que ele tinha. A própria Carmen Lúcia mudou de posição sobre Sérgio Moro e votou pela suspeição dele nos processos, e tudo isso aconteceu, minha amiga, meu amigo, por uma simples razão, porque esses ministros entenderam que a democracia no país esteve por um fio nos últimos anos, e só não nos tornamos uma nova ditadura militar, por conta da ação desses senhores e desse homem de cabelo e barba branca que governa hoje o país. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e deixamos nosso melhor abraço para todo mundo. Tchau, 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 tchau.